Hummm, tristeza na TV Globo, encontrada morta na piscina de casa, a esposa do apresentador Léo Batista do Globo Esporte afogada na piscina. Quer saber tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, a esposa do apresentador esportivo Léo Batista, Leila Chavantes Belizano de 84 anos, morreu vítima de afogamento em casa, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, na noite do último sábado 29. A ocorrência foi atendida por volta das 19 horas no sábado, mas o caso só foi divulgado no domingo. Em depoimento à polícia do Rio, o apresentador da TV Globo, desde 1970, disse que estava dentro da residência, enquanto sua esposa estava na beira da piscina. Ao sair para ver se ela estava bem, ele a encontrou dentro da piscina, segurando um macarrão boia e com a face para dentro da água. Após mergulhar para socorrê-la, o apresentador percebeu que a mulher já estava morta. A TV Globo e vários amigos da Globo e de outros canais lamentaram a morte da esposa de Léo Batista. Leila estava casada com Léo desde 1962, ela deixa duas filhas, Cláudia e Mônica, e próximo dia 25, ela faria 85 anos. Curte e comenta o Bloco Social Notícias.